Boa pergunta, quem é o piloto mais filho da puta da Fórmula 1? Da época? Boa pergunta, gostei desse aqui. Da época, obviamente. Tinha um desgraçado que você falava, lá vem aquele corno. Então, não é assim, se você pegar e ver que... Eu tenho certeza que tem alguma na tua mente agora que você fala... O Pastor Maldonado era um que você falava assim, puta, vai bater. Nossa senhora, vai bater, não tem muito... E já batia, entendeu? Mas tinha, por exemplo, eu no meio de uma corrida, a gente estava disputando meio que... Não era nem Fórmula 1, era meio que a liderança, mas a reta era muito grande. Às vezes você entrava em primeiro e caía para quarto na reta. E aí, o japonês Hideki Noda, que chegou à Fórmula 1, começou a querer disputar comigo e o primeiro e o segundo abriu um pouquinho. Eu passei do lado dele e fiz assim para ele, com sua cabeça, vamos para frente. Cheguei na freada, o cara me estourou. E aí eu falei, cara, eu tinha acabado de falar para você. Ele falou, não, você mandou eu tomar no cu. Eu falei, não, chefe. Foi as duas mãos, não foi uma só. Então, tem um negócio assim que tem gente que é mais... Um problema de comunicação quase te matou. É uma coisa muito mais... Mas é que você mandou ele tomar no cu depois, então? Não, né? Já tinha estourado tudo, não deu para voltar, então já era, não tinha muito o que fazer.